Uma outra notícia, gente, é sobre o consignado do INSS que voltou, né? A Caixa Econômica voltou com o consignado do INSS. Outros bancos já tinham voltado depois da reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, mas a Caixa Econômica anunciou que agora está voltando e que está com uma taxa de juros abaixo do teto. O teto de juros para o consignado do INSS é de 1,97%. A Caixa Econômica anunciou que irá operar com juros de 1,87% ao mês, sendo o único entre os 12 bancos que aprova limite de crédito mesmo para pessoas negativadas. Outros bancos também aprovam, tá? A notícia aqui está falando que é o único que aprova também para negativados. Outros bancos também aprovam. Então, lembrando, gente, lembrando que depende do nível de negativação. Tem gente que está negativado o nome ali por causa de uma dívida de 50 reais com operador de telefonia que esqueceu de pagar. Tem gente que deve milhares de reais. Então, depende do nível de negativação. Mas a notícia é que vários bancos, cerca de 12 bancos, voltaram a conceder empréstimo consignado do INSS, a maioria deles com taxa de juros atrativas, com juros abaixo do teto máximo, que é de 1,97%. E a Caixa Econômica anunciou que está promovendo, operando com juros de 1,87%. 0,1%, 0,10% percentuais abaixo do teto que foi estipulado pelo governo, tá bom? Já dei duas notícias para vocês aqui. Quero dar os bom dias para o Albano. Bom dia para o Elda. Bom dia, Maria Luísa. Gostaria de saber sobre aposentadoria. Vamos falar, vamos falar sobre aposentadoria. Augusto, quem foi bloqueado em março, foi no CRAS, regularizou, recebe esse mês? Então, depende do que o CRAS falou. Tem vezes que demora até 90 dias, até 90 dias para regularizar o pagamento. O que o CRAS falou com você, tá? Me fala aí. Francisca, já te respondi, tá bom? Qualquer coisa, dá uma voltadinha aí que você vai ver a minha resposta para você. Lamandita, está rolando um boato que quem ainda não teve atualizações no app foi bloqueado. Não, não, não existe esse boato dessa atualização, não. Às vezes você não atualizou, às vezes o celular está com a memória cheia, né? Então, tem várias variáveis que podem interferir aí na não atualização do aplicativo. Agora, se você está falando da atualização com relação ao valor que consta lá, né? Do pagamento, a maioria, talvez todos os beneficiários, ou a grande maioria deles, de fato, não atualizou. E não quer dizer que vão ser cortados, não. É porque, olha só, ainda são dias 5 de abril. Temos ainda 3 dias úteis apenas no mês de abril. E aí, o que acontece? Acontece que ao longo do mês, mais próximo ao pagamento, que vai acontecer nesse mês, a partir do dia 14 de abril, essa atualização vai ser feita, tá bom?